A liberdade pegou da cidade de Icatu Isso aí é a carga da sequência exterminadora Bora Márcio, bora Márcio Canal Adeilson Brau The Prime do Reggae Viu uma rapaziada, viu uma rapaziada Isso aí é a carga da sequência Tira retrato, faz tudo Porque é o cara Basta o gol, Marcelo Russo, mojou Vamos aqui O avanço, galera, pode cachoeirinha Na área Exclusiva Essa é mais uma exclusividade da Radiola Conexão do Sol Tanto só o fico na área, rapaz Você é com esse testador Bora chegar, bora rachar Chama, chama, chama A frei de caba Tira, 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 tira Tira, 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 tira Alô, parceiro, que merece a grandeza Tira, abertou na casa O avancerzinho Márcio, o senhor está com o palco. Boa, Boaí! Com a calça do Pajama boa. Com o Tati, com a galera da segurança. A Zé Rampinha, com a força da segurança. A Zé Rampinha, com a força da segurança. A Zé Rampinha, com o apoio. E chegando por cima. Boa! 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 Segura, a segunda. Boa! Exclusividade! E, gente, o Paulo Henrique. E, gente, o Paulo Henrique. Não consigo. Boa! Boa! Agora! Essa é mais uma exclusividade da Radiola. Conexão do Sol. Ei! Sequência! Vai! 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 Vambora! Vambora! Deixa eu trazer mais uma exclusividade pelo do trio. Mais uma! Digita aí mais uma exclusiva. Mais uma! Certamente! Vai cuidar, rapaziada! Agora! Esse é mais sua exclusividade da Radiola, Conexão do Sol. Escuta aí, ó! Enfaque. Que bom no trio. E, gente, o Paulo Henrique. Aqui já, agora! Vamos cuidar, rapaziada! Chama! Ei! Mas hoje uma chantação na rádio. Na rádio. Eita! É isso que eu estou fazendo. Isso é mais uma exclusividade da rádio de bola. Conexão do meu solo. Música Canal Adeilson Brown. The Prime do Reggae. Essa é mais uma exclusividade da Rádio Gola, Conexão do Sol. 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 E dança! E dança! E dança! Rádio Gola, Conexão do Sol. E dança! 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 Let me try again I know I'm in pain Oh baby Olha pra câmera Ele tá na área I was just a fool I didn't play By the rules Oh darling I'm in my Please forgive all your mistakes And all to you I don't play You're a little heart You're a little heart Please forgive all your mistakes And all to you I don't play You're a little heart A voice ou o padrão tá na área Que é a primeira E que tem uma sequência que não acaba É fácil Difícil mesmo É se manter no cenário reggae Desde 2007 E a cada dia Conquistando ainda mais seu espaço Nos eventos em todo o Maranhão Olá É a Radiola que criou uma verdadeira Conexão com Reggaeiro Conexão com Reggaeiro Isso aqui Radiola Conexão do Sol Radiola Conexão do Sol A Exterminadora A Exterminadora O homem tá na área E com os invitações E ponto final Escuta Essa vinheta é uma das vinhetas mais caras Do movimento reggae Tá certo? Olha O Sérgio Choco tá aqui Tá na área E Ele já bateu o papo com a turma Conexão do Sol A Radiola que tá aí Novíssima no mercado E com dois ninguês aí É Que tá chegando pra somar Mas é dois caras Profissionais Altamente qualificados É Pra encarar qualquer parada de festejo Marcelo Routes do Mojó Na vibe dele Márcio Brown Na vibe dele É Dois caras que se expressam muito bem Tá bom? Não tem medo de encarar qualquer público E a gente tá aí E o Sérgio Choco é um cara que sempre É um dos dois de Radiola aí Na ilha Que aposta muito nos novos talentos É E eu e o Marcelo Routes do Mojó Nosso cara vem da área Do Passo do Lumbiá O Sérgio Choco foi lá E Vem pra cá Passou o braço Vem pra cá Bola rapidamente esses caras E a gente tá aí Isso aqui é Radiola De festejo da moleca A gente Soca pra quem? Vão amanhecer Soca Puxou Deixa eu aliviar na banha A banha Agora Canal A Deilson Brown The Prime Do Red E aí Ela pegou o meu cunhão Esticou o meu cunhão Apanhou o meu cunhão Ela bateu o meu cunhão Ela pegou o meu cunhão Esticou o meu cunhão Apanhou o meu cunhão Ela bateu o meu cunhão Quase quebrou o cunhão Apanhou o meu cunhão O fundo do meu cunhão O fundo do meu quintal Um segundo tempo depois Ele compra esse local Minha vizinha é crentina Ele ficou com inveja E aí deram o sombral E chega E chega E aí E o cara Ela pegou o meu cunhão Esticou o meu cunhão Apanhou o meu cunhão Apanhou o meu cunhão Apanhou o meu cunhão Quase quebrou o cunhão Ela pegou o meu cunhão Esticou o meu cunhão Ela bateu o meu cunhão Quase quebrou o meu cunhão O quebrou o cunhão Apanhou o cunhão Tá demais Daqui a pouquinho Dei uma zona de volta O ação pra cima A turma tá chegando E batido geral Vamos lá E a ex-divinadora do Mário Conexão do som Conexão do som DJ Sérgio Sop, comandona da Conexão do Sol Afechamos lindo, até as sete Essa é a exterminadora do bairro, Conexão do Sol DJ Sérgio Sop, comandona da Conexão do Sol Por quê? Por quê? Vamos lá! Exterminadora! 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 Canal Adeil Sombral The Prime do Red Josefino Park She all will try and make us leave Even though it's not sweet It's not fake all day Nelson Alda Anthony Alda Sushi Rádio Aula Conexão do Sol Rádio Aula Conexão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.